Brava! Hoje foi dia de volta às aulas para milhares e milhares de crianças e adolescentes, né? 3.461 escolas voltam hoje à rotina. É! E atenção, né? Para aqueles pais que perderam a data da matrícula, ô gente, vão ficar atentos, hein? Ainda há vagas remanescentes até o dia 10 desse mês de fevereiro, ou seja, até sexta-feira. Lorena Duarte acompanhou tudo. Acabou a folga. É hora de retornar aos estudos. Nesta segunda-feira, 1 milhão e 700 mil alunos da rede estadual de ensino retornaram às aulas. 3.461 escolas em toda Minas Gerais reabriram as portas para receber os estudantes. Nós já iniciamos, desde o ano passado, esse trabalho de recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes com reforço escolar. Ainda teremos, este ano, também a expansão do EMTI em escolas, principalmente escolas únicas de município, que poderão contar com o ensino médio e integral. E também outros anúncios que iremos fazer ao longo deste ano, que são importantes. Até mesmo envolvendo a tecnologia, que em breve iniciaremos a distribuição de cronebooks para os nossos professores. Na escola estadual Paula Rocha, em Sabará, o retorno foi especial. O colégio de 1907 foi totalmente reformado. Foram 10 anos fechados. Tempo de expectativa e ansiedade. É um sonho realizado. As pessoas não acreditavam que a gente fosse voltar por causa do tempo que levou. Mas eu sempre confiei, eu sempre garanti que a gente voltaria e estamos aqui. Para os estudantes, dia de reencontrar os amigos e conhecer os novos espaços. É muito bom, é uma alegria bastante para a gente, para os funcionários, depois de muito tempo esperando para que isso tudo pudesse acontecer, esse sonho ser realizado. Eu achei muito empolgante, porque querendo ou não, para os funcionários foi uma espera de 10 anos. E nós alunos enfrentamos uma pandemia e mais dois anos sem a escola. E para quem perdeu o prazo da matrícula na rede estadual, ainda há vagas. As informações estão disponíveis no site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. O prazo segue até o próximo dia 10. É, gente, só repetindo o site, né, para quem perdeu, cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Está aqui, ó, está aqui embaixo. Qualquer coisa, tira uma foto aí rapidinho, ó, que depois você anota aí, ó, cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Até dia 10. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos perder, não. E eu gostava do primeiro dia de aula, só. Eu gostava. A gente voltava ali para a escola estadual, viu, gente? Eu voltava ali das férias, aí contava os causos das férias, né? Você sabe que na primeira série, da primeira série para a segunda, eu comecei a usar o Oclean. Na primeira série eu não usava, na segunda eu usava. Aí eu inventei mó história para justificar o Oclean. Falei que eu tinha pegado, andado de bicicleta, caído numa árvore cheia de espinho. Aí machucou meu olho. As ideias, né? Tempo bom de escola. Gente!